De volta com o nosso programa e é hora do apresentador pagar a mico, afinal a gente vai de dança e esse estilo de dança animado e energético tem conquistado milhões de adeptos pelo mundo inteiro e entre tantas opções no mercado de fitness, a zumba é daquelas que tem se tornado febre. Primeiro porque é divertida, depois porque em uma hora de aula é possível perder boas calorias. Quem é que resiste? Necessário, ainda mais para a gente poder começar o ano entrando em forma. O bailarino e coreógrafo Beto Lima está aqui comigo. Beto, bom dia. Obrigado pela presença. Olha, durante o ano de 2014, como mestre de cerimônia, eu apresentei diversos eventos onde a zumba estava ali presente. Ia ter uma caminhada, terminava com uma aula de zumba. Um evento para a mulherada, terminava com uma aula de zumba. Só que eu ficava quietinho, ali no púlpito, no canto, com uma ficha na mão e não dançava. Hoje não vai ter jeito. Hoje você não escapa. Hoje vai dançar com a gente. A zumba surgiu na Colômbia, é isso? É colombiana? Isso, mais ou menos na década de 90, pelo Beto Pérez. Mas foi por acaso, ele improvisou uma aula com uma fita cassete. É um ritmo latino, caliente, uma coisa lá, né? Exato, exato. Envolve mambo, salsa, merengue, ragatom. Aí também tem ritmos assim, como hip hop, funk. É uma aula que envolve todos os generos musicais. E perde caloria mesmo? Muita. Tem ideia de quanto? Em uma hora de aula, mais ou menos, o mínimo é 600 calorias. E chega até a mil calorias. Depende do desenvolvimento do aluno. Da intensidade da aula, isso? Da intensidade da aula. Tá, tem contraindicação? Todo mundo pode fazer. Todo mundo. Não tem contraindicação nenhuma. No começo, quando a zumba surgiu, eu via homens dando aula, professores homens, mas atrás deles apenas mulheres. O tempo foi passando e eu vi que os homens começaram a entender melhor a zumba. Não tem preconceito, né? Não, é uma aula que não tem preconceito nenhum. Você pode, desde criança a uma senhora de 60, 70 anos, fazer a aula. Duas, três vezes por semana, indicado, todo dia? O indicado seria, no mínimo, umas duas vezes na semana. Tá, quanto tempo dura uma aula? Em média, uma hora, uma hora e meia. Tá. Agora, gente, entre as pessoas que o Beto trouxe pra gente pra dançar aqui, bom, aqui você tem a Piu Piu, é isso? Isso. Perfeitinho. Quem tá aqui? Fernanda. Fernanda. E ali atrás, tem uma figurinha já conhecida aqui do nosso programa. Aliás, vem cá. A Flávia, culinarista de mão cheia, já veio aqui, já cozinhou pra gente, mas ela também cuida do corpo, né, Flávia? É verdade, Rafael. Faz zumba há quanto tempo já? Então, eu comecei faz três meses, né? Conheci o Beto, aí fui conhecendo o pessoal e tal. E assim, foi uma necessidade, né? Porque a gente quer cuidar do corpo, lógico. Mas eu comecei que meus filhos estavam com colesterol. Então, aquilo começou, né? Os filhos com colesterol. Meus filhos, de 12 anos, com colesterol elevado. Aí, eu pensei, gente, academia, geralmente, o pessoal taxa como uma coisa chata, né? Aí, eu procurei o trabalho dele, comecei a ver os vídeos no YouTube dele, que aquilo você via que era, é igual como ele falou, idoso, criança, mulheres, as aulas, né, são compostas por várias... Empolgavam, né? Muito boa. Aí, eu comecei, eu, com meus filhos, ir nas aulas. Tanto que eu levo os meninos... E é aquela coisa, você realmente perde... Meu filho mais velho perdeu cinco quilos em três meses. Só na zumba? Só na zumba. Os gêmeos também, tem 14 anos. 14 anos. Os gêmeos também. E ele não teve vergonha, medinho de uma faze de aula? Tem, tem. Ainda tem. Hoje, não. Porque, assim, o Beto, ele tem aquela carisma. As meninas, acaba sendo uma família, né? Tem o pessoal, secativa e tal. Então, acaba envolvendo, realmente. Hoje, não. Hoje, eles falam. Falam pra todo mundo na escola, onde for. Eu faço zumba. Não, é muito legal. Faz tanto que todo mundo quer fazer agora, porque eles apoiam e falam. Não, emagrece mesmo. E é verdade. E eu vou falar uma coisa. Eu vou pegar uma carona no que a Flávia disse aqui. Muitas vezes, as pessoas não vão pra academia porque acham chato. A aula coletiva é mais empolgante, né, Beto? Com certeza. Você sente o estímulo, inclusive, da outra pessoa que está do seu lado. Às vezes, você está meio cansadinho ali, mas alguém vai e te empurra. E você vai pra frente. Tem sentido a continuar. E é o que vem acontecendo muito nas academias. As aulas vêm tomando proporções, assim, que a gente não esperava mesmo. Pela questão dessas inovações de aula, né? Não só como a zumba, mas estileto dance. Até as próprias aulas de ritmos têm um fluxo maior de aluno hoje em dia nas academias. É que foge um pouco do padrão, né? Que é aquele aparelho, você é o equipamento. Não, aí você vai se divertir malhando. Você dança, trabalha o corpo, queima a caloria e ainda se diverte. Tá, deixa eu conhecer um pouquinho a Piu Piu aqui. Ó, uma das coisas que eu gosto na zumba, quando eu vejo, assistindo ali, é esse colorido. Não é, Piu Piu? Muito colorido. Deixa eu passar na frente aqui. Piu Piu, tudo jóia? Bom conhecê-la. Você dá aula também, é isso? Dou aula também. Sou instrutora de zumba também. Faz uns dois... Fiz dois anos agora de zumba. Vou fazer um evento pra comemorar isso. E onde vocês aprenderam, na verdade? Veio da Colômbia, anos 90. Aí chega no Brasil. É que, na verdade, é um programa de aula. A gente vai fazer os treinamentos e recebe todo o material e trabalha em cima disso. Perfeito. Tu quer dizer, não é sair dançando, não é isso não? Não, não, não. Tem todo um conhecimento. Tem todo um conhecimento. Tem toda uma estrutura. A gente fez o curso, tem a base. E aí a gente coloca, cada um coloca o seu tempero, né? Aí vocês vão montando a coreografia, é isso? Exatamente. Exatamente. Então, legal. Vamos dançar, gente? Vamos. Quer dizer, vamos dançar, viu? Vamos, demorou. Quero só ver o que me espera aqui. Deixa eu deixar o microfone esse de mão aqui do lado. Ó, só um detalhe importante. Todos os quatro aqui, né? Eles estão com a roupa apropriada. Roupa leve. Calçadinhos e sapatênis não é o correto, né, Beto? Não, mas hoje você pode fazer. A gente vai abrir uma sessão. Tem que fazer aquecimento antes? Então, tem que ir pro break primeiro. Tem o aquecimento, mas assim, a gente já vai fazer uma coreografia que é bem simples, bem fácil, que já trabalha tudo isso. Geralmente as aulas começam no ritmo mais leve. Mais lento. Entrando no ritmo e depois aquela acelerada. Aí vai acelerando. Sim, bora, galera. Vamos de zumba. Vamos pagar a mico. Bora, vamos lá. Só arrastar o sofá e vir com a gente aqui assim, ó. Pra ficar bem legal, a gente vai começar num passo simples de salsa. Ao lado. Isso. Pra ficar bonitinho, se quiser, coloca o braço assim à frente. E repete comigo. Muito bem. Continua. Dá uma quebradinha. E salsa. Segura. Olha o passo dobro, hein. Lá em cima. Segura. Aproveita e já faz um caramba. Volta pra salsa. Mais uma vez. E lá em cima, braço. Pra ficar bonito, vem comigo ao lado assim, ó. Virou. E uma palminha. Repete pro outro lado. Virou. E olha a palminha. Contrai o abdômen e quebra. Ó, dois pra um lado. Dois pro outro. Faz um charminho. Já não puro mais. Repete. Dois pra um lado. Dois pro outro. Olha o charminho. Muito bem. Joga braços pra cima. São dois pra cada lado. Isso. Solta. Vai repetir, vai fazer de novo. Vamos lá, ó. Lá em cima. E mais uma vez. Solta braços. Agora eu quero ouvir todo mundo cantando comigo. Joga lá em cima. E... Mais uma vez. Repete. Ó. E tudo começa de novo. Segura passo doble. Pode até fazer, cara. Repete a salsa. Olha o passo doble. Muito bem. Vem comigo ao lado. Virou. Muito bem. Pisa. Olha a palma. E foi pro outro lado. Virou. Tudo igual. Palma. Palma. Vem comigo de ladinho. Quebra. Contrai o abdômen. Força. Olha a salsa. Mais uma vez. Ao lado. Quebra. Repete. Faz um charminho. Joga pra cima. Dois aqui, ó. Isso. E é só relaxar. Repete, repete. Bora. Lá em cima. Repete. E agora é só relaxar. Muito bem. Lá em cima, braços. E segura. Mais uma vez. É só soltar. E lá em cima. E lá em cima de novo. Tá muito desanimado. Cadê o braço lá em cima? Bora. Mais energia. Segura na salsa agora, ó. Isso. Mais uma pose de foto bem bonita. Muito bem. Muito bem. Divertido demais. Muito bom, né? Por não conhecer a coreografia, eu fico meio preso porque eu tenho que ir atrás de vocês. É isso, né? É que assim, a Zumba, ela procura simplificar todos os movimentos coreográficos. Essa coreografia é uma coreografia bem simples, não é muito difícil. Não é mesmo, não é verdade. Não é. Os movimentos se repetem várias vezes. Então fica de fácil o aluno assimilar a coreografia. Tá, agora a gente. Ó. Aumenta a frequência cardíaca, né? Flávia, vem cá. Põe a mão no peito aqui, Flávia. Ó, e aí? Tá. Tá, né? Dá uma acelerada, né? Bom, também... Aqui nós estamos tranquilos. Agora lá na aula é bem mais acelerado. Ó, porque hoje eu já bati um papo sobre cinema nacional. Tomei os sucos lá do André Rezende. Hoje soube bem. Você dá aquela relaxadinha, né? Muito legal. Ah, a Flávia tá sem microfone, gente. Peraí, eu falando com ela que ela não tá... Desculpa. Desculpa, imagina. Bom, meu coração tá acelerado. Tá bem acelerado. Isso é verdade. Hoje você vai sair podendo comer o que você quer. Ai, será? Só não pode enfiar o pé na jaca, né? Não é porque faz uma aula dessa. Não, não. É assim, você consegue emagrecer, sim. Só que também não adianta você ir só pra academia, fazer uma aula, chegar em casa... É um complemento, é isso, né, Berto? Complemento. A gente vai começar a falar de outros assuntos. Tudo leva a um conjunto. Reeducação alimentar, atividade física e uma certa disciplina e regularidade na atividade física. Tá. Então, beleza. Vamos pra próxima música, então? É isso? Bora, vamos lá. É mais fácil também a outra, é mais tranquila. Um pouquinho mais difícil. Aí vai começar a aumentar o grau de dificuldade da aula. Mas também é bem bacana, é bem fácil de acompanhar. Ó, sabe quem dança zumba também aqui? Quem? Marquinho. Bora, vamos colocar ele aqui no meio. É verdade, Marquinho? Marquinho, vem cá, Marquinho. Vem pra cá, Marquinho. Vem, 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 vem pra frente. Vem cá, vem cá. Junta-se a gente aqui. Vamos lá. Chega aí, vem cá. Sabe dançar mesmo? A barriga tá muito grande. A barriga tá grande. Não dá senada, não. Vai dançar com a gente aqui também. Falou que dança, tá desafiado. Vai dançar. Pode dançar, beleza? Onde você aprendeu a dançar? Eu sou lá do Paraguai. E lá no Paraguai eu danço muita salsa, cúmia, reggaeton. Ele é menor que a gente. É melhor que a gente pra dançar. Vai, quero só ver então. Marquinho trabalha aqui com a gente na produção, gente, ele fica... É o nosso contra-regra aqui. Vai pra lá e pra cá empurrando coisa. Simbora! Movimento bem simples. Sai do chão pulando. Isso. Relaxa braços. Muito bem. Continua assim. E cadê o sorriso? Abre um pouco e, ó... Já vem na quebradeira. Quebra tudo. Sem parar. Olha o braço agora, ó. Lá em cima. Alonga. Estende bem o braço. Sai do chão. Sem parar. Mais forte, mais energia. Isso. Agora, vem na salsa comigo, ó. Cruza. Abre. Bem simples. Se quiser deixar bonitinho, põe um braço e abre aquele sorriso. Olha agora. Frente. Sobe. Volta. Segura no pulinho. Olha o braço lá em cima. Tudo igual. E repete. Bora. Solta. Sai. Levanta assim comigo. Vem no salto. E quebra. Opa. Repete. Tudo igual. É só soltar mais os braços. Vem comigo. Vem comigo. Take on me. A frente. Dois pulinhos. E chama. Tudo igual. Repete. Muito bem. Sai do chão. É só dar chutinhos pra frente. Contrai o abdômen, ó. Quebra. Sente no abdômen. Faz força. E não desmancha o sorriso. Bora. É lá em cima. Força. Muxa bem a barriga. Olha agora. Braços. Troca lado. Olha a coordenação. Mais um. Continua. Mantém o ritmo assim até o final. Bora. Tá ficando bonito. Mais uma vez. Ei. Salsa novamente. E tudo se repete. As meninas. Pode até jogar o cabelo se quiser, ó. Bora. Continua. Vamos pro refrão. E repete. Braço acima. Chama. Volta. Salto. E tudo igual. Salto. Olha o braço lá em cima. Alonga. Estende. Força. Sai do chão. Já tá pedindo água. Bora. Tudo igual. Importante. Tá dançando? Tá sorrindo? E tá respirando pelo nariz, hein? Muito bem. Olha que bonitinho. Lado. Lado. Segura dois. Inclina o tronco pra frente. Contrai o abdômen. Sim ou não? Pra ficar melhor, dá uma baixadinha. Alonga bem a perna. É tudo igual. Pra aumentar o grau de dificuldade, quero o joelho. Força. Buxa a barriga. Cadê o sorriso que eu não tô vendo mais? Bora. Tudo igual. Pra relaxar, vem no sambinha. Brasil.